WhatsApp da safadeza, da putaria, da maledicência, da maldade. Que maluquice é essa, Ranieri? Você tá ficando louca? Tô amiga, tô ficando louca, tô trazendo coisas novas, tô trazendo pimenta aqui pro teu relacionamento. E você vai agora, junto comigo, criar um grupo pra você e pro seu boy ou pra sua girl. Mas pra que eu tenho que fazer isso, Ranieri? Ranieri, normalmente no início do nosso relacionamento, quando a gente recebe uma mensagem e a gente ouve aquele trlili, trlili, na mesma hora a gente fica toda molhada. A gente fica com muito tesão, porque a gente sabe que vem putaria dali. A gente sabe que quando chega uma mensagem, vai dar aquele frisson, aquela borboleta no estômago, a gente vai ficar ansioso, querendo logo ver, né? Querendo ter contato, querendo dar, enfim. Só que no decorrer do tempo, depois que você já tá há muito tempo casada, depois que o relacionamento já entrou na anormose, na rotina, quando você ouve esse barulhinho, trlili, trlili, você já pensa, puta que pariu. O que que ele vai me pedir? Amor, faz uma comida? Arruma o meu armário? Faz isso aqui pra mim? Da mesma forma que quando ele ouve o trlili, trlili do outro lado, ele pensa, ai, tem que comprar pão, tem que comprar leite, tá faltando o que? Tem que pegar a criança na escola, o carro quebrou, tem que pagar o que, né? Então, isso acontece das duas partes, tanto da sua parte quanto da parte dele. Então, pra gente criar uma dinâmica nova pra esse relacionamento, que eu tenho certeza que já tá aí bem chocinho, fraquinho, mais do mesmo, a gente vai criar esse WhatsApp aí pra dar um up. Todas as vezes que ele ou você ouvirem um trlili, vocês vão ter outra sensação. Quando você ouvir esse barulhinho, você vai falar, ai, que que vem por aí, sabe? Ou então vai ser aquele radar do tipo, uh, ele tá me querendo, ou ela quer dar. Então, nesse WhatsApp, vocês não vão falar da roupa que tá suja, do lixo que tem que tirar, da roupa que tem pra lavar, da louça que tem pra lavar, nada disso. Nesse WhatsApp, vocês só vão se mandar putarias. Logo por isso, ele não pode ser silenciado, tá? Ele tem que ficar ali bem ativo mesmo pra quando você ouvir, você querer correr pra dar. Ou pra já ficar molhada na hora que você ouvir esse sininho, tá? Esse alarme. Então, nesse WhatsApp, o que que você vai fazer? Você vai mandar fotos sacanas, safadas, partes do teu corpo, um pedaço da sua lingerie. Se você quiser fazer uma, algo erótico, diferente, você vai pegar e vai mandar uma parte, uma fotinho pra esse grupo, tá? Então, nesse grupo, você vai falar tudo que você tem vontade. Vai mandar uma mensagem de áudio falando, ai, amor, tô com uma vontade de te chupar inteiro. Então, você vai falar frases de sacanagem. Você pode pegar um conto erótico e você pode ler. Inclusive, no curso, vai ter vários contos eróticos. Você pode escolher um, ler esse conto erótico pra ele ouvir com a sua voz, com a sua entonação, você gemendo. Ah, você gostando, você gozando com a possibilidade de tá ficando com outro, enfim. Vocês vão fantasiar muito nesse grupo. Então, nesse grupo, você vai mandar mensagem de voz, foto provocativa. Vai escolher uma daquelas seduções lá pra você gravar um videozinho com morango, com chandelle, tomando banho e tal. E manda pra ele, tá? Manda uma foto, manda um vídeo provocativo. Então, nesse WhatsApp, vale tudo. Eu quero que vocês conversem, mas que vocês conversem sobre sexo. Porque falar sobre sexo, gente, estimula a criatividade erótica, né? E a criatividade erótica, ela precisa ser exercitada como um músculo de academia. Eu quero que vocês falem putaria, vocês conversem sobre sexo, vocês contem um pro outro tudo aquilo que vocês têm vontade de fazer. E, de repente, isso é um ótimo conector, tá? Pra vocês fazerem perguntas que vocês não têm coragem de fazer no dia a dia. Então, eu vou fazer um videozinho falando sobre essa cartinha aqui do Puxa Casal. Você pode pegar uma cartinha dessa aqui, por exemplo, e colocar a foto lá que diz assim, qual foi o nosso pior momento juntos? E aí ele pode ir lá e colocar. Mas eu não sugiro que vocês coloquem coisas assim, não. Sugiro que vocês coloquem coisas de sexo. Porque aí você pega esse baralho aqui do vamos falar sobre sexo. E aí você vai lá e pega uma pergunta. Você seria capaz de se apaixonar por um garoto ou garota de programa? E aí você pode fazer perguntas relacionadas a sexo, que é também uma oportunidade de você conhecer mais ele, né? Então usa e abusa desse grupo, mas usa e abusa pra falar de putaria, tá? Eu quero que vocês interajam, que vocês conversem muito nesse WhatsApp sobre isso. E aí depois me conta se vocês fizeram, se tá rolando, se vocês estão gostando, como é que tá. Se isso trouxe uma nova vida aí pro relacionamento, colocou uma pimentinha, me conta tudo que eu quero saber. Vai lá no meu inbox e me conta no arroba Rani Muniz, que eu quero muito ouvir isso de vocês. Se vocês estão gostando, se vocês estão praticando. E crie aí o WhatsApp da Safadeza agora. Beijo gostosa!